Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então começando mais uma semana e vamos para o conselho do tarô para esta semana. Lembrando que esse vídeo é temporal, se você estiver vendo esse vídeo aí, independente do mês, do dia, do ano, e as cartas que você escolher, qual baralho que você escolher, o conselho ressoar para você, então está valendo esse conselho, tá bom? Eu peço também para você curtir, compartilhar o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações. Se você estiver em outra plataforma, dá um pulinho no YouTube e se inscreve no nosso canal Jornal Povo Cigano, sempre clicando e deixando ativado o sininho para você receber as notificações de novidades, novos vídeos para você, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês a minha mesa de jogo, vou falar devagar, porque ainda estou com aquele probleminha de asma, então se eu falar muito rápido, eu vou começar a tossir. Vou mostrar aqui a mesa para vocês, a minha mesa de jogo está aqui, essa daqui é a minha mesa de jogo. Os dados eu vou colocar para cá, que são os dados para verificar a parte de banho energético para vocês, tá bom? Então está aqui, como é que a gente vai fazer essa leitura do tarô? Muito fácil, aqui nós temos um baralho número 1, número 2 e número 3, você vai escolher qual baralho que você quer, tá bom? Ou você vai escolher o baralho de número 1, esse daqui é um tarô viking, tá? Novidade aí, faz tempo que eu não jogo, não é nem novidade, faz tempo que eu não jogo para vocês aqui ao vivo. Então esse daqui, número 1, é o tarô viking, esse daqui é o baralho do malandro, é um baralho de naipe, e esse daqui é o baralho que todo mundo já conhece, que é o baralho de Santa Sara, tá? Esse daqui é o baralho mais popular que o pessoal conhece, tá legal? Então a partir de agora, começa a digitar aí nos comentários, baralho número 1, número 2 e número 3, ou somente digita 1, 2 ou 3, é só você pegar e olhar, olha bem para os 3 baralhos, e você vai notar que tem algo chamando você para aquele determinado baralho, e assim eu vou fazer essa leitura. Já colocou aí nos comentários, número 1, número 2 e o número 3? Deixa eu pegar só, arrumar aqui essa câmera. Pronto, aqui já está melhor. Vamos lá então, vamos começar então a nossa leitura, para você que escolheu o baralho de número 1, que é o tarô viking. Lembrando que é um conselho do tarô para esta semana, e ele vai aparecer, pode aparecer profissional, pode aparecer financeiro, pode aparecer sentimental, independente, tá? Ele está aqui aberto para qualquer tipo de conselho. Vamos aqui, ó, embaralhando. Ele representa, esse baralho representa muito runas, as runas viking. E vamos lá. Eu peço primeiro a licença para todos os meus mentores espirituais, meus amigos espirituais, para que ajude na leitura destas lâminas, para você que escolheu o baralho de número 1, tá? Aqui mostrando transformação em sua vida para esta semana, tá? Já vem mostrando aqui uma transmutação. Essa mudança que mostra aqui, é uma mudança para melhor, tá? Mostrando aqui no seu ramo profissional, você conseguindo caminhar melhor. Essa transmutação pode aparecer como sendo uma ascensão profissional, você sendo promovida, ou você ganhando um aumento. Aqui nessa semana, mostrando que tudo que você batalhou, agora no princípio do ano e no final do ano passado, parece que as respostas estão vindo, tá bom? Aqui mostrando um equilíbrio e a transmutação. Parece que há um tempo agora, você está vindo de um momento meio travado, sua vida muito travada. Parece que tem justamente alguma coisa te bloqueando na sua vida, seu caminho sendo bloqueado. E sendo assim, essa semana agora, mostra que essa pedra vai desaparecer, esse problema vai pegar e vai sumir na sua vida. Então, legal aqui, mostrando essa transmutação, essa mudança, deixando essa parte negativa para trás e você evoluindo, mostrando então que os problemas vão ficar para trás e você deve conseguir pegar e sanar e eliminar esses problemas. Para você que está trabalhando, mostra como eu falei, uma ascensão profissional para você. Tenta pegar e observar muito essa parte da ascensão profissional, tá? Para você pegar e arriscar um pouquinho mais, querer um pouquinho mais, observar mais as chances que vão aparecer na sua frente. Para você que está procurando o emprego, seria o momento agora de você se jogar de cabeça, tá? Mostrando então, mais uma vez aqui, através desta lâmina, dessa runa, mostrando então um problema na sua vida, aquilo que estava bloqueando o seu caminho, agora desaparecendo. Então, agora não tem como você pegar e ficar com medo de pegar e procurar aquele emprego ou arriscar para alcançar algo profissional para você. Então, agora é o momento de você pegar os currículos, entrar em contato com outras pessoas para pegar e te aconselhar ou até mesmo te indicar para um novo emprego. Aqui nessa carta, sempre mostrando nessa carta, quando ela vem muito acompanhada com a transmutação, mostra essa pedra saindo da sua frente. Então, é o momento dessa semana sim para você conquistar aí esse momento de recolocação no mercado de trabalho. verificando aqui para vocês no banho energético para esta semana. Isso aqui é muito forte. Você pode pegar e utilizar o banho de Guiné, tá? Um litro de água, temperatura ambiente, e você vai utilizar um punhado de Guiné macerado, tá? Vai macerar em temperatura ambiente com a água e depois de macerado, você vai tomar esse banho do pescoço para baixo. É um ótimo caminho também, é um ótimo banho, desculpa falar, é um ótimo banho para pegar e auxiliar na abertura do seu caminho, perfeito? Guiné é um banho que vai pegar e vai positivar, vai tirar toda a carga negativa dos seus caminhos, tá bom? E assim vai auxiliar você nesse teu caminhar de sucesso para essa semana. verificando agora o baralho de número 2. Lembrando mais uma vez, enquanto eu estou embaralhando, eu estou terminando de gravar os vídeos dos signos para as previsões para o mês agora de maio. E deve sair agora, ainda no finalzinho do mês de abril, deve sair ainda esse vídeo. Eu vou pegar, eu estou gravando, ao invés de fazer aquele vídeo grande de ares até peixes, eu estou gravando separadinho cada signo. Sendo assim, todos os vídeos vão sair no mesmo dia, no mesmo horário para todo mundo, tá bom? Então vamos agora para o baralho do malandro, pedindo autorização, esse então, pedindo muita autorização ao seu Zé Malandro e toda a falange dos malandros, para que me auxilie na leitura destas cartas para você. Para você que escolheu o baralho de número 2, podemos verificar para você muita atenção e muito cuidado agora nessa semana para ataque na área espiritual. Pessoal, quando eu falo em ataque na vida espiritual, não é só porque a pessoa vai pegar e demandar ou fazer algum tipo de feitiço ou algum tipo de demanda, mas entenda que o princípio da magia é o pensamento. Não é só você pegar e acender uma vela e fazer uma junção de ingredientes que ali está uma magia. A magia sempre começa ao momento que você sai de casa com a intenção de comprar as coisas para você fazer um trabalho. Quando eu digo isso, é tanto trabalho para a bondade quanto para a maldade. Lembrando, eu não trabalho com amarração, maldade, pegar e atrasar a vida de alguém, eu não trabalho com isso. Mas a pessoa, quando quer, por exemplo, fazer um trabalho, um feitiço, para pegar e ter uma prosperidade na sua vida, o feitiço ele começa desde o momento que você acorda e fala agora eu estou saindo para ir no mercado que eu vou comprar aquele grão, vou comprar aquela louça, eu vou comprar aquela vela, ali está o trabalho. É a intenção, é o pensamento. Aí você vai e compra, você vai e faz os ingredientes, você junta, monta ele todinho, você acende sua vela, faz o feitiço. Acabou? Não, não acabou ainda não. Depois que o trabalho, você fez o feitiço, acabou a vela, passou aquele determinado tempo que é o certo para fazer o feitiço, você ainda tem que ir na despachar, você tem que dar fim ainda, você tem que tirar aquele ingrediente, você tem que tirar aquilo dali e dar caminho para aquilo que você pegou e fez. Não é só acender a vela, acendeu, bateu palminha, cantou e está tudo bem. Você tem que pegar e dar caminho naquilo. Ali que está a finalização do seu trabalho. Então, aqui eu digo para vocês que ataque espiritual, não só através de demanda, mas também através, olha, a força do pensamento. É o olho grande, é a inveja, é a intenção de pegar e derrubar você de alguma forma, tá bom? Então, muito cuidado neste momento, principalmente para bloqueio na área financeira para vocês, tá? Aqui mostrando uma certa negatividade aparecendo neste momento, nessa semana, em que outras pessoas abrem aquele olho, invejam você e pode ser também demanda e mostra você tendo um certo problema, o problema no momento, na parte financeira, por causa desse problema espiritual. Aqui mostrando através da carta valete de paus, mostra que há o que vai surgir do nada, mas também vai desaparecer do nada, tá? É alguma coisa passageira. Cuidado com você ser afoita e você pegar e se perder no pensamento, no momento que você está em problema, você se perder no pensamento e querer resolver naquele momento de pronto emprego e de qualquer jeito que você pode piorar a situação. Utilize mais a coisa, a experiência, o pensamento e a sabedoria. Também lembrando da carta valete de paus que mostra a imaturidade também na tomada de decisão de certas coisas. Quando a gente está com problema, a gente não pode pegar e ir de pronto emprego tentar resolver de qualquer forma. A gente tem que se recolher, pensar, utilizar a nossa sabedoria e experiência. Aí sim, a gente vai pegar e vai acertar os nossos problemas, tá bom? Então cuidado nessa semana agora que esse problema, essa tensão espiritual pode vir a bloquear e dar uma travada no seu caminho, principalmente na parte financeira, tá? A parte financeira pode pegar e ter um certo problema. Só um instante. vamos fazer um trabalho, eu vou indicar duas ervas, você vai escolher. É muito difícil escolher a primeira erva e encontrar a primeira erva. Depende de que local do Brasil você esteja, ou até mesmo do mundo. tem uma erva chamada para-raio. Para você que está no Rio de Janeiro, dá um pulinho no Mercadão de Madureira, tá? Você vai lá no Mercadão de Madureira, tem os herveiros lá, você pede, eu preciso de para-raio. Você vai tomar esse banho com, pelo menos, uns dois punhados de folha de para-raio, tá? Você vai rasgar ela todinha, o para-raio, e você vai pegar dois punhadinhos e vai colocar em uma bacia. Você vai colocar também dois litros de água, temperatura ambiente, vai macerar e tomar esse banho do pescoço para baixo. Pai Marcelo, eu não consigo encontrar para-raio, então você vai fazer banho de arruda. Da mesma forma, dois punhados de folha de arruda e você vai fazer também com dois litros de água, macerado, temperatura ambiente, banho do pescoço para baixo, tá bom? Não precisa pegar e coar esse banho, quer dizer, não precisa não, não pode coar esse banho, é com a folha mesmo e você vai tomar esse banho uma vez só, tá? É só para pegar e tentar diminuir ou proteger essa tensão de vocês, essa tensão energética no dia de hoje. Vamos lá agora para o terceiro e último baralho, que é o baralho de Santa Sá, para você que escolheu o baralho de número 3, desculpa, agora é o baralho de número 3, baralho de Santa Sá, não deixe de curtir e compartilhar o nosso vídeo, dá um pulinho no YouTube, já estamos com quantas pessoas? com 103 mil, se eu não falo a memória, estamos com mais de 103 mil pessoas, só atualizar ali, no momento que eu estou gravando esse vídeo, estamos com 103 mil 650 pessoas, vamos ver se a gente chega logo, quem sabe, a 200 mil pessoas, conto com a ajuda de vocês. vamos lá baralho de número 3, para você que escolheu o baralho de número 3, então eu peço aqui a toda falange dos ciganos que me auxiliem na leitura deste baralho para ajudá-los no dia de hoje para a leitura da semana. momento também de dificuldade, aqui mostrando momento de dificuldades no momento no caminho pessoal, aqui mostrando a carta da cobra, todo mundo fala assim, ai a traição, mas a traição não é só traição conjugal, marido e mulher, companheiro ou companheira, ele mostra o momento que você confia em alguém e se alguém lhe falta essa confiança, não faz jus a essa confiança, pode ser um amigo ou uma amiga que você confia em alguma coisa, você se abre essa pessoa e essa pessoa em vez de pegar e levar a sério essa confiança, a pessoa faz de tudo para quebrar essa confiança e até mesmo travar o seu caminho, tá bom? olha só, aqui mostrando para você que escolheu o baralho de número 3, problema em a ordem pessoal, pessoa próxima de você, tentando pegar e passar a perna ou travar o seu caminho, essa semana parece que você está já imaginando alguma pessoa, vem através dessa carta, da sua sabedoria, da sua inteligência, que você está notando que tem algum problema e tem alguém pegando e parece que travando o seu caminho, você já está com o pezinho atrás, com aquela pulga atrás da orelha e você para e pensa assim, será que essa pessoa é justa comigo? Será que essa pessoa é autêntica, é verdadeira mesmo comigo? Então, aqui está a resposta, essa pessoa não é. Aqui, através da carta do cigano, mostra que a pessoa é muito boa, olha, na palavra, a pessoa vai te cativar, essa pessoa vai falar muito bem, essa pessoa vai falar exatamente as coisas que você gostaria de escutar e você necessita de escutar, mas só que, infelizmente, ela vai atrasar os seus caminhos, vai bloquear o seu caminho e pode, possivelmente, lhe dar um certo prejuízo. Quando eu digo prejuízo, não é só financeiro não, mas é um prejuízo emocional, espiritual, é um prejuízo como um todo, tá bom? Então, você no momento que escolheu essa carta, esse baralho de número 3, você devia já estar com um certo pensamento de será que aquela pessoa é mesmo direita mesmo? Então, aqui está a resposta que você tanto queria. Esta semana, parece que você vai ter a certeza e você vai ver, você verá essa pessoa aí pegando e tentando pegar e te dar uma passada, uma rasteira tentando te colocar para trás. Muito cuidado nessa semana, não confie em todas as pessoas, cuidado em quem, com quem você confia, porque você pode receber uma notícia não tão boa essa semana e você ter um certo problema pessoal. Lembrando, problema pessoal pode ser familiar, amizade, ou até mesmo na sua vida sentimental. Verificando aqui um banho energético para vocês, não preciso nem jogar duas vezes, tá? quando eu jogo duas vezes é que eu não explico para vocês como que é a queda dos dados, mas quando eu jogo tem uma certa queda que eu tenho que jogar de novo para confirmar, tá bom? Mas aqui é fácil, vocês vão tomar um banho de anis estrelado, vocês vão colocar dois litros de água para ferver e quando abrir fervura, você vai jogar dentro daquela água que abriu fervura nove anis estrelados, tá bom? e deixa ali abafado até abaixar a temperatura. Abaixou a temperatura, você vai retirar o anis estrelado, claro, coando e você vai tomar esse banho também do pescoço para baixo. Ele é bom para dar uma proteção na área pessoal para vocês e mais uma vez, muito cuidado com a relação que vocês têm de amizade, de sentimento, um relacionamento de confiança com certas pessoas, tá bom? Nossa, eu estou até brilhando de tão quente que está, tá? Então, muito cuidado mesmo, não confie em todo mundo, amizade é uma coisa rara, agora você pegar e ter conhecidos, todo mundo tem muitos conhecidos, agora amigos, a gente conta nos dedos que são aqueles que a gente confia para toda a nossa vida, tá bom pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, não deixe de curtir e compartilhar o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe aqui embaixo olha, a sua, o que você achou, qual foi o baralho que você escolheu, será que bateu direitinho com a pergunta ou o que você estava passando, faça seu pedido também de novos vídeos, novas pautas que com certeza eu vou ler e vamos gravar sim para vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, saúde e paz.